Música Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel, ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes plasma e oxcorte. Venha conhecer o Expresso Cababon, aqui ao lado da madeireira Giovanni. Contudo, para sua construção e seu lar, imensa variedade de produtos, utilidades domésticas, itens de decoração, máquinas, ferramentas e acessórios em geral. Além da afiação computadorizada de disco de corte. Tudo isso aqui no Expresso Cababon, ao lado da madeireira Giovanni. Rua Verbena nº 630, no Bom Sucesso. Fone 3271-3593 e WhatsApp 98745-6069. Oi! Que beleza, que beleza! Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil. Recebendo nessa edição especialíssima, a presença ilustre de um dos maiores artistas deste país. Essa figura maravilhosa, o nosso Chambinho do Acordeon. Chambinho, você sabe que você tem um fã-clube muito grande, de forma especial em Fortaleza e na região metropolitana também. Então, quero abraçar a minha queridíssima Maria Cleide e seu Renato Saldanha. Lá no Otávio Bonfim, a dona Maria Cleide, que aniversariou esta semana. Um beijo no coração, Deus te abençoe, minha querida. A senhora Irani Silveira, no Parque Araxá. Ao Raimundo Rodrigues, no Otávio Bonfim. Ao José Valdeci, no Monte Castelo. Ao Cleiton Vasconcelos, na Parquelândia. Na Parquelândia. A senhora Dica e sua sobrinha Débora. A senhora Dica que faz uma festa com o Sanfonas. É sua fã. Mande um beijo aí para a dona Dica, por favor. Dona Dica, um beijo, um cheiro. Lá no Parque Araxá, ela está muito feliz. Abraçar ao Chicão, lá no Montese. Abraçar outro grande talento do Chambil, do Estado do Ceará, que é o Edilson. Ele que também traz a figura de Luiz Gonzaga, vai estar vindo ao programa já já. Lá em Limoeiro do Norte, uma figura espetacular. Meu querido Edilson. A Margarida de Lima, que aniversariou esta semana. A dona Antônia Cândida e a senhora Leônida, lá no trilho na Aldeota. Essas figuras extraordinárias. E para homenagear o meu querido amigo, doutor Darival Brinjel de Olinda, presidente da Unimed Ceará, toda a equipe da Unimed Ceará, fabulosa Unimed Ceará, minha querida Deldi, ao Ricardo, a Nathalie. Eu queria que você os homenageasse agora, interpretando essa sua regravação fabulosa. Para mim, uma das mais virtuosas regravações do grande Belquió, a música Tudo Outra Vez, com o Chambinho do Acordeon. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se escagou Ouvir dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança em pé, já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E o cara que transava à noite No Danube azul Me diz que faz sol Na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde Bebido do estrangeiro Com o fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou um estudante A vida que eu quero dar Até parece que foi ontem A minha mocidade Com o diploma de sofrer E outra universidade Minha fala nordestina Quer esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o amor da praça Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde Bebido do estrangeiro Com o fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinha cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Salve Belchior Que beleza, que beleza Esse chambinho extraordinário Sempre com surpresas musicais maravilhosas Uma das regravações mais suntuosas Desta música do grande Belchior Mas eu quero abraçar o casal Nosso querido Marcos Brandão Dona Marilac Passos Que completaram 38 anos de casamento Agora no dia 13 de agosto Que Deus e Nossa Senhora possam abençoá-los Quero abraçar a Rapuara Lá em Calcaia, menino Que é onde o Chiquinho faz lá Suas peripécias com seu cavalo E falando em Calcaia Abraçar o nosso Cairo Oliveira Cairo, um grande abraço para você Ele que vai estar sendo homenageado também Na Câmara Municipal de Fortaleza Quero abraçar aqui meu querido vereador Idalmi Feitosa Vai ser uma festa belíssima Em homenagem aos 30 anos de vida eterna De Luiz Gonzaga E eu quero agora que você mostre Estou me lembrando do Celinho da Isanfel Que ele gosta de dançar um chachá também Né, Celinho? Essa figura danada Nosso querido Celinho da Isanfel Como é o chachado Como é essa música Que Luiz Gonzaga levou para o Brasil Com a sanfona Com a voz e com o talento De Chambinho do Acordeon Opa, vou ficar de pé Vambora, menino Vou ficar de pé Eu vou botar esse microfone aqui Porque tá bem Isso Tem o cantado também Macurau Tá preparado aí para o moído? Agora eu vou chachar É o nome da música Agora eu vou chachar Agora eu vou chachar A dança do cangaceiro Eu vou apresentar Agora eu vou chachar Agora eu vou chachar A dança do cangaceiro Eu vou apresentar No chão O chachado estava escondido Escondido com as bandas de lá Os cargas de virgulino Chachiavam todos sem parar Chachiavam todos sem parar Dá licença meu povo querido Eu agora vou mostrar Que o chachado está vivo E quem quiser pode me acompanhar Agora eu vou chachar Agora eu vou chachar A dança dos cangaceiros Eu vou apresentar Agora eu vou chachar Agora eu vou chachar A dança dos cangaceiros Eu vou apresentar Só os da Búbita que ângulo agora Vai lá Do três Chachado Chachado Chacha Pareceu bem Chachado Eita que beleza Que beleza Esse Chambinho É extraordinário Chambinho que vai estar agora Essa semana também No programa do Ratinho Vai estar Diversos programas nacionais É Uma honra meu irmão Eu fico emocionado Chambinho Porque nós vivemos uma época De superficialidades De superficialidades De modismos Que não tem Nenhuma consistência cultural E aqui nós lutamos Há dez anos Com muito amor E com muita verdade Por tudo isso Eu fico honrado Com sua presença Muito honrado mesmo Quem quiser Está Vendo os shows Fale a respeito Da sua agenda Você sempre viajando Nesse mês de agosto O Chambinho vai estar Aonde? Por todo o Brasil Eita rapaz Descansou um pouquinho Não foi? Descansou um pouquinho Estou indo Para Pernambuco Que maravilha E é isso aí Não acabou não Daqui para o fim do ano Tem muita coisa boa Eita Gravei um trabalho De aboios e vaquejadas Que eu quero voltar Para lançar esse trabalho Meu querido Chambinho Uma honra para nós Da mesma forma Que você lançou hoje O seu disco Esse disco maravilhoso Olha aqui Mais uma vez Meu querido Doneldo São dezesseis faixas Meu querido Sérgio Alves Que todo colecionador Precisa ter Aqui é o Chambinho Com seu talento Extraordinário Com seu talento E assim Estou muito feliz Com esse trabalho Porque Já foram Já se passaram Oito anos Da história do filme Gonzaga de Pai para Filho E esse trabalho Eu acredito Eu tenho nove músicas Nove composições Junto com Os meus parceiros Essa música Por exemplo Agora Agora eu vou chachar É uma Uma composição minha E A gente sabe Eu vou levar Luiz Gonzaga No meu coração Para o resto da vida Graças a Deus Mas a gente também Tem que produzir Coisas novas Exatamente Tudo que a gente produzir Tem algo de Luiz Gonzaga Pelo meio Porque foi ele Que urbanizou É verdade E deu todo esse Know-how Meu querido Chambinho Nós estamos chegando Ao final De mais uma edição Do programa Sanfonas do Brasil A sua presença Sempre nos honra Você é um Cearense de coração Já tem inclusive O título de cidadão Fortalezense Será homenageado Mais uma vez Agora Por nós Pelo nosso querido Idalmi Feitosa Na Câmara De Fortaleza No dia 28 Próximo E você é um talento Meu irmão Você reúne talento E excelente caráter Uma alma do bem E um grande artista Portanto Eu queria Encerrar Dizendo que Deus te abençoe Nossa Senhora O proteja sempre De você ter mais e mais E mais sucesso E proteção Na sua vida E fazendo algumas perguntas O que é a sanfona Para o Chambinho? É uma parte do meu corpo Luiz Gonzaga Para Chambinho do Acordeon O pai musical O público Para o Chambinho do Acordeon Essencial E assim A gente não vive Sem o público A gente trabalha Para vocês Deus Para o Chambinho Deus é Deus é 10 Deus é 10 Deus é Eu sempre coloco Deus Em tudo que eu faço Graças a Deus Na frente O programa Sanfonas do Brasil Em seu décimo ano Eita rapaz É um orgulho É um orgulho Para os sanfoneiros Tantos sanfoneiros Que passaram por aqui Por esse palco maravilhoso Eu tenho que Só parabenizar Rodolfo Ford Toda a equipe Da TVC Por esse carinho Quando a gente chega aqui A gente Desde lá da recepção A todo pessoal aqui da técnica Nos recebe tão bem Eu aqui já me sinto no quintal de casa Eita Que beleza Que beleza Até o próximo domingo Se Deus quiser Com mais Sanfonas do Brasil Uma semana abençoada De muita saúde De muita paz E presença de Deus Em todos os corações Todo tempo E quando vai pra minha Pô Pra dançar com meu vizinho Numa sala de redor Todo tempo E quando vai pra minha Pô Pra dançar com meu vizinho Numa sala de redor E quando vai pra minha Tá fumando Tá gemendo Vou chorando Vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota Que eu estou lhe conversando O nosso amor Vai aumentando Quarto e duas É mais melhor Todo tempo E quando vai pra minha Pô Pra dançar com meu vizinho Numa sala de redor Todo tempo E quando vai pra minha Pô Pra dançar com meu vizinho Numa sala de redor Meus amigos Triste E quando vai pra minha Pô Pra dançar com meu vizinho E quando vai pra minha Pra dançar com meu vizinho Numa sala de redor